Olá Aventureiros Digitais, sejam todos novamente muito bem vindos ao canal E-GAME-CAST, e hoje vamos dar continuidade aqui a nossa tradução de conteúdo, e com o objetivo aí da gente compreender cada vez mais o funcionamento do game, né? Hoje nós vamos falar especificamente de Combate à Distância, ou Ranged Fight Todas as possibilidades, quais são os usos, o que que tem no jogo que possibilita de forma coesa a utilização desse estilo de combate no game Para não perder o nosso hábito, vamos colocar aqui o nosso glossário Para que vocês entendam aí as terminologias, todas as coisas que são relevantes aí na construção dos talentos, né? E o entendimento do funcionamento deles Quando se trata de Combate à Distância, gente, não tem assim, é igual nos outros que eu já coloquei Um caminho muito específico não, sabe? Uma ordem concreta de talentos não Apesar de existir sim os pré-requisitos da aquisição de um ou de outro Mas o mais importante que eu acho que a gente tem que falar sobre essa questão agora é a seguinte Qual dos tipos de Combate à Distância você vai escolher? Então eu vou dar uma lida aqui rapidinho nessa especificação do Ranger Power Para a gente entender aqui O Ranger Power foi introduzido na atualização 23 Tem efeito semelhante ao Spell Power e aumenta o dano direto da arma Além de certos efeitos estáticos de aprimoramentos O poder de Combate à Distância é obtido a partir de certos aprimoramentos Alguns destinos épicos e alguns talentos e saques Esta classificação aumenta os ataques à distância pela seguinte fórmula 100 mais o rating dividido por 100 Exemplo Um personagem com 20 de poder de alcance que causa 100 de dano com uma arma causará 120 de dano A fórmula para potência negativa 100 dividido por 100 menos poder de ataque Aí no Power, Ranger Power, é falado na fórmula sobre rating Então gente, estou colocando aqui o que é a tradução de rating e as utilizações dela em vários sentidos Vocês dão uma pausa aí Rating pode ser classificação, avaliação, valor, preço, estimativa, apreciação de valor, enfim Como ele é aplicado em cada frase Bom, quando se fala de ataque à distância A primeira coisa que eu acho que vem na cabeça das pessoas é um arco né É uma besta Apesar de que são várias as outras opções tá Inclusive vou falar delas aqui Mas vamos começar com arcos e bestas tá Um arco ou uma besta são armas de longo alcance que disparam flechas ou virotes As armas desse tipo incluem as que tem no jogo gente Arcos curtos, arcos curtos compostos Arcos longos, arcos longos compostos Bestas leves, bestas leves de repetição Bestas pesadas, bestas pesadas de repetição E bestas grandes No game adaptadamente tá No game adaptadamente tá Arcos comuns tá Eles tem a aplicabilidade de dano já fixada tá Eu creio que exista sim uma variação Dependendo do tipo de especialização que você tem no combate à distância Mas basicamente arcos não acrescentam dano de força no dano final Arcos compostos são arcos que acrescentam o dano de força no dano final Bestas são aquelas arminhas que você leva um tempo para recarregar e disparam aquelas setas As de repetição são que por turno disparam vários virotes Resumindo esses dois são aí Armas de arremesso Armas de arremesso são qualquer armas que possam ser fisicamente arremessadas contra um alvo à distância As armas de arremesso podem ser dispensáveis tá Uma vez lançada a arma é considerada perdida e mesmo se você puder que possa ser vista Estando presa numa superfície Ou retornando Onde uma arma pode ser usada várias vezes Ela é automaticamente devolvida ao jogador assim que a arma atinge o alvo Armas de arremesso consumíveis geralmente vem em pilhas de 100 E tem o tamanho máximo da pilha de 100 Qualquer uma das armas listadas nesta página pode ser usada sem sofrer uma penalidade por não proficiência Se um personagem tiver o talento de proficiência da arma apropriado Essa tabela mostra um resumo das armas básicas de lançamento do jogo O que que nós temos aqui gente? Dardos Shurikens Machados de arremesso Martelos de arremesso E adagas de arremesso Como eu disse Não existe assim uma uma ordem muito específica né Na questão dos 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 talentos de uso de armas à distância não Porém você tem que ficar atento a cada um dos talentos em como você vai Seguir através dos dos pré-requisitos deles né Uma coisa que todo mundo geralmente faz quando vai fazer o tipo de combate à distância Principalmente com arcos ou até mesmo com bestas É começar pelo point blank shot Por que? Porque o point blank shot ele geralmente é pré-requisito para outros talentos de ataque à distância Tá? Personagens que tem classes em que algumas das suas proezas são de ataque à distância Como os rangers por exemplo Eles não ganham o point blank shot Mas alguns talentos eles ganham na build mesmo que não atenda aos pré-requisitos Porém você só tem que ficar atento a isso na hora de fazer a escolha dos seus talentos a cada três níveis Para não ter que repetir talento de acordo com a árvore do personagem Então vamos ver aqui ó O point blank shot que seria tira queimar roupa tá? É um talento passivo tá? Quando você escolhe você ganha um de bônus né Para acertar com ataque de longo alcance em 15 metros E as suas armas de longo alcance causam um weapon damage a mais Uma arma que causa um D6 de dano por acerto ao invés disso causará dois D6 de dano por acerto Enquanto que uma arma que causa dois D8 de dano por acerto ao invés disso causará quatro D8 de dano por acerto Isso afeta os dados básicos associados à arma a qualquer momento em que eles não são rolados Incluindo acertos críticos Enquanto empunhar com os longos e curtos você ganha mais um de alcance de ameaça crítica O pré-requisito para tê-lo é nenhum Tá? Então agora vamos ver os outros aqui rapidamente Ok? O que que tem lá de possibilidade? Por exemplo Você pode usar o bônus de força para danos Em arcos longos e curtos A maioria dos arcos longos e curtos usa naturalmente o seu bônus de destreza para causar dano Com este talento você passará a usar força se ela for maior Os pré-requisitos para tê-lo são Point Blank Shot Weapon Focus Ranged Weapons Bônus base de ataque mais quatro Especialização de armas de longo alcance Ou ataque poderoso Ou experiência em combate Ou arco e flecha zen Depois nós temos aqui também Para lançamento de armas de arremesso Brutal Troll Que no caso é lance brutal Passiva Você também usa o bônus de força ao invés de destreza Para determinar o bônus de ataque com armas de arremesso Se ele for maior O pré-requisito para tê-lo é força 13 E o bônus base de ataque mais um Ou seja, você já pode escolher ele no primeiro nível Tiro preciso Ou precise shot Passivo com postura de ataque Ou seja, quando você escolhe ele Você ganha uma espécie de distância O que que significa? Que quando os seus ataques Você está dando ataque a distância E fica parado Depois de um tempo Ele vai escalonando E aí vai aumentando os seus danos Os seus ataques a distância direcionados Agora passarão por inimigos Por amigos e inimigos Para atingir o seu alvo Tendo este talento Você, por exemplo Está mirando um personagem lá no fundo E tem personagens na frente O seu tiro vai passar E esses personagens que estão aí Vão acertar o que você está mirando lá atrás Este talento também concede a você A postura de distância ofensiva Ou o foco do arqueiro Que permite que você cause mais dano progressivamente Que foi o que eu falei no início Você tem também Quick Draw Que no caso é saque rápido Permite que o personagem troque de arma Ou armadura Esse também serve para questões de armadura Mas serve para quem Utiliza armas de arremesso Permite que o personagem troque de arma Ou armadura Mais rápido do que normalmente Do que seria capaz Também aumenta a taxa de tiro De armas de arremesso Mas não de outra arma de longo alcance Ou seja, não serve para arcos e bestas Bônus base de ataque mais um É o pré-requisito Depois você tem Rapid Reload Ou recarga rápida Você carrega bestas mais rápido do que o normal E aí existe uma taxa para cada uma das bestas aqui Vocês aí dêem uma pausa no vídeo e vejam Tem taxa para besta pesada, besta grande, besta dupla A proficiência com bestas é necessário para ter este talento Rapid Shot ou tiro rápido Você dispara ataques de longo alcance mais rápido E recarrega mais rápido ao usar armas de longo alcance Com arcos longos e curtos Você também ganha poder de combate a distância Igual a uma vez e meia o seu bônus base de ataque Os pré-requisitos são Point Blank Shot, destreza 13 Shoot and run ou tiro em movimento Anula sua penalidade de jogada de ataque Por disparar armas de longo alcance enquanto se move Também dá mais 6 de ranged power Ou seja, o que esse talento aqui faz? Quando a gente está atirando a distância com arcos, bestas Eu acho que com bestas também Se você não está parado Você recebe uma penalidade de menos 4 ou menos 6 Se eu não me engano No seu ataque total Tendo esse shut and run Essa penalidade some O pré-requisito é Point Blank Shot, mobilidade Destreza 13 Bônus base de ataque mais 4 Outro é Shuriken Expertise Ou experiências com Shuriken Você é habilidoso no uso de Shuriken E tem chance de lançar um adicional por lance A porcentagem de chance de lançar um Shuriken adicional É igual a sua destreza Este também é um talento racial concedidos aos drows No primeiro nível, independente da classe Os pré-requisitos para tê-los são Destreza 13 1D Proficiência coxuriken Ou meio elfo diletante Ou monge Simple Troll Weapon Expertise Ou experiência com armas simples de arremesso Você é habilidoso no uso de armas de arremesso simples Arremesso de adagas, dardos Ao usar uma, você ganha um tiro duplo igual a sua destreza Os alquimistas podem selecionar este talento como um dos seus talentos bônus de alquimista O pré-requisito para tê-lo é destreza 13 E por fim aqui gente, tem Zen Archery Ou Arquearia Zen Que no caso faz o que? Você pode usar o seu bônus de sabedoria ao invés do bônus de destreza Para determinar o bônus de ataque com armas de mísseis de longo alcance Ou o que for maior Não se aplica a arma de arremesso Não serve para arremessar facas Arremessar martelos Nada disso Você trata arcos longos e curtos como se fossem armas Ki Sabedoria 13 E bônus base de ataque mais 1 São os pré-requisitos para se ter este talento Como eu sempre digo né gente Essa lista de talentos aqui por exemplo Ela mostrou os principais talentos usados aí para quem quer fazer combates a distância Porém existem muitos outros que eu não coloquei aqui Eu acho até que eu deveria ter colocado Mas que são potencializadores desse tipo de combate Por exemplo o foco em armas né Ranged Weapons ou Weapon Focos Que no caso acrescenta mais 1 de ataque aí E mais dano inclusive Para quem usa armas de ataque a distância tá Você pode também escolher o talento potencializar crítico né Ou crítico poderoso né No caso o Powerful Critical Que aumenta tanto o dano do crítico das armas que você está usando Quanto aumenta as margens de ameaça de crítico dessas armas Então assim é tudo uma questão de fazer um bom planejamento também O próprio Shooting Run que foi colocado aqui na nossa tabela Ele não é especificamente um talento de ataque a distância Ele é um talento ligado a mobilidade Tanto é que para você chegar ao Shooting Run Você tem que ter primeiro esquiva Depois você tem que ter mobilidade Depois você vai ter Shutting Run Sacou? Então você vai gastar aí 3 talentos Para poder tirar essa penalidade de atirar a distância em movimento Então é isso Esse foi aí algumas das especificações aí que eu consegui reunir né Sobre o como fazer um combate Ranger Fight Ou seja combater a distância né Eu espero que vocês tenham curtido aí Se vocês tem mais a acrescentar Vocês acham que eu deixei de falar alguma coisa Coloquem nos comentários aí Vamos discutir e partilhar essas informações com outras pessoas Eu espero que vocês tenham curtido Repito novamente Era só isto neste vídeo Um muito obrigado a todos e... Valeu!